Olá, sou Rafael Reis Oliveira da Web Estratégica. De quanto tempo você deveria pensar em re-otimizar o seu conteúdo, em revisar as suas páginas? Quando você lança uma nova versão do site, por exemplo, é uma boa hora de pensar em re-otimização. É hora de revisar departamentos, categorias, subcategorias, tagueamento e tudo o que pode estar influenciando na forma como as pessoas navegam do site antigo para o site novo. Se os seus usuários já estão acostumados a fazer um determinado caminho para chegar no conteúdo, é interessante durante a re-otimização pensar se as interferências nesse caminho não vão mudar a forma como o seu público entende o seu site. Quando faz um tempo que você não otimiza o conteúdo, seja de uma única categoria, de um único departamento ou conteúdo todo, é uma boa hora de verificar a linkagem interna, tagueamento desse conteúdo, páginas relacionadas e se existe uma nova massa de conteúdo, uma nova categoria, um novo departamento, é interessante revisar toda a linkagem interna e ver se não existem oportunidades para você exibir mais alternativas de navegação quando o seu usuário termina de ler uma determinada página. Quando as circunstâncias de mercado mudam, também é interessante. A chegada de um novo concorrente, uma mudança no Google, no algoritmo ou no ranqueamento das suas páginas são influências externas que fazem com que você deva re-otimizar o conteúdo e verificar se não existem oportunidades das suas páginas voltarem a ranquear para termos nos quais você tenha perdido alguma relevância ou que um concorrente novo tenha te ultrapassado ou que alguma mudança externa tenha afetado a forma como os usuários estão vendo o seu site. Outra forma de você avaliar isso é, antes da re-otimização e depois, se os usuários estão passando mais tempo no site, se eles estão cumprindo as metas de compra, de geração de lead, de preenchimento de formulários, de cadastramento de e-mail, da mesma forma como antes, ou se isso melhorou. Se eventualmente isso piorou, é interessante comparar a versão antiga do site com a nova e entender onde é que está essa nova dificuldade do usuário. Avaliar também se o ranking das suas páginas depois da re-otimização de fato melhorou, se você está conseguindo trazer um público mais qualificado, se isso está girando mais leads, ou se essa re-otimização ainda não atingiu aqueles objetivos que foram estabelecidos. Então, são quatro momentos em que você pode sugerir e planejar uma re-otimização do conteúdo interno. no lançamento de um site novo, na colocação de um grande bloco de conteúdo novo, na mudança de circunstâncias externas, ou numa fase de teste A-B, de mudanças na estrutura do site, em que seja interessante reavaliar a forma como a linkagem interna, como é que a otimização interna de títulos, de categorias, descrições, a navegação toda está estruturada. São momentos bons para você pensar em re-otimizar o seu conteúdo. É isso aí. Legenda Adriana Zanotto